O que você quer pra sair? Batom. Batom pra sair? Filha, nós estamos atrasados aqui, mano, é batom. Vambora. Titi? Titi tá te enganando, Olivia. Olá, fala. A última ABC foi você. Falou que ia sair nove e meia, nove e meia, que hoje tem vlogão e tal. Dez pra seis e nada. A gente tá indo hoje pra São Petersburgo. Acompanha aqui que é um passeio maravilhoso. Tem os maiores museus do Dali do mundo. É lindo, lindo, lindo. Fora que a cidade é um encanto. Vai ser aquela coisa tipo a grande família hoje. Luísa, tá pronta? Pronta. E tá animada? É, pois é, quando a gente fala em ver museus, tipo de coisa, animação, cai um pouco aqui em casa. Olivia, vamos? Todo mundo pronto? Então vambora, gente. Vamos lá. Música Vem, Chiba! Vem, Chiba! Música Música Tá super fácil, gente, dá uma olhada na pessoa, ela acha que é um celular. Olivia, vamos lá pra próxima obra? Vamos filha, vamos sim, vamos, mamãe tem uma próxima obra, vamos lá, vem, levanta, tá super fácil, vamos lá. Ó, vou receber pra vocês o museu, tá? Tem uma família muito rica aqui da região, a família Mort, que era um casal, e eles gostavam muito de arte e em 42 por aí eles conheceram Dali, conheceram a Gala, a esposa do Dali, porque ele era muito apaixonado, e eles começaram a ter uma relação de amizade, foram lá pra Europa, conheceram realmente a vida deles, como ela era, e eles foram adquirindo obras do Dali ao longo do tempo, né? Então assim, virou uma família muito amiga deles, muito próxima, eles foram acumulando, 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 e eles abriram anos atrás o museu do Dali com todas essas obras de arte, masterpieces daquelas enormes, eu acho que tem por volta de 12, alguma coisa assim, verdura óleo, eles abriram numa casa, era uma casa muito simples, que eu mesmo fui até nesse museu anos atrás, que você ficava até besta, era uma casa simples, que a hora que você entrava, eles falavam, o quê? Aqui dentro tem todas essas obras de arte, enfim, e o museu foi crescendo, ele foi ganhando mais visitantes até, e eles acabaram contratando o mesmo arquiteto que fez a pirâmide do Louvre, e outros lugares, é importante, aquela pirâmide invertida do Louvre, sabe? E ele que desenhou e construiu esse museu que hoje abriga todas essas obras de arte deles, né? Toda a doação da família, Morse, e que eu recomendo muito vocês visitarem, é muito bacana, as obras de arte são incríveis, não deixem de pôr o audio guide também, aqueles fonezinhos, tá bom? Vale a pena, agora a gente vai almoçar, vamos lá? Chega, olha quem tá ali no vídeo, chegamos agora no Grazie, no Grazie restaurante, Oliva tá de babador, quer tomar uma água? Família Trápias, que eles estão reclamando, sabe? Porque eles querem voltar lá pra casa, lá pro Orlando, mas gente, o dia tá muito gostoso aqui, abriu o sol, tá uma delícia, esse clima de praia é delicioso, né Olivia? Fala, bom apetito! Pegou o dedo? É claro, né? Tudo bem, né? Mamãe, tudo bem? Vamos tomar uma pizzaria aqui! Bom, voltamos pra casa, na verdade a Olivia acabou dormindo, não é Juliana? É! E daí a gente foi pra uma praia lá perto, a gente foi pra uma região de uns 20 minutos de onde a gente tava lá do museu, aí a gente foi pra umas praias ali, que na verdade a gente tava sem nada de roupa, a gente tava sem nada de roupa de praia, então acabou sendo o meu Mico e a Olivia, como ela dormiu, a gente esqueceu o carrinho, a gente poderia até caminhar ali no calçadão que tem, gostoso, mas com ela dormindo dentro do carro ficou meio Mico. A gente voltou, pegamos o trânsito do cão, porque assim, a viagem demora uma hora e vinte até lá, tá? Só que a gente pegou um acidente na volta, esse trânsito que tem essa época do ano. Aí a gente pediu agora uma comidinha no restaurante que chama Buca de Beppo, esse buca to go aqui é o delivery deles. Pediu umas saladinhas pra eu mostrar pra vocês. Aí a salada vem pronta, gente, é barato, serve um monte de gente, tem ciência, tem salada verde, vou mostrar pra vocês, quer ver? Olha só! Bom, essa é a hora que a gente chega em casa, trouxemos umas comidas já, já mostrei pra vocês. Eu nem tô muito acostumada aqui em casa com esses blocos. É! E, não, olha só, eu querendo... Não tô rindo aqui de mim. Eu querendo usar o sapato, aí eu fui pegar comida usando o sapato, gente. Pra gastar, entendeu? Caso o cara me pare lá na alfândega, eu tô com sapato gasto, entendeu? Num sapato novo, sabe como é que é? Ó, isso aqui vai entrar depois pro vídeo lá das minhas comprinhas, tá bom? Aí, agora é a hora que a gente chega em casa, não é, pai? É, filha. Agora, vamos então temperar. Ai, só que antes eu tô tirando um pouquinho do meu molhinho, porque ele não come alho, sabe como é que é? Sempre tem aquele que não come alho, não come cebola na família, de vocês devem ter também, aqui em casa é meu cunhado e meu molhinho. Ó, por favor, antes disso, eu quero saber quem de vocês já me segue no Instagram? Quem não segue ainda é arroba camilapontalmeida, por favor entrem, sigam lá, tá bom? Tem sempre conteúdo bem bacana e também me sigam e se inscrevam aqui no canal, dê like, comentem, que eu adoro, tá bom? Pera aí que eu vou pegar o pratinho do marido, filha? Agora eu vou temperar a salada grande aqui e vou levar tudo pra mesa, a Caesar também e a massa também. Vamos ver, vamos lá. Ó, agora eu vim desse vidrex aqui, ó. É o vidrex que aqui é o Windex. Limpar a mesa, todo mundo já jantou. Ai, todo mundo cansado, porque hoje foi muito tempo de estrada e... Agora eu vou subir, tomar um banho e dormir e eu fico por aqui. Então eu queria dar um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.